Boa noite, pessoal! Vamos começar mais um programa, um podcast aqui na cidade de Ibaiti, norte do Paraná, a cidade rainha das colinas. Esse episódio Rio Podcast e o intuito é entreter vocês, trazer coisas boas, informações, novidades e eternizar bons momentos. Hoje eu estou com um convidado fantástico, um cara com aptidão, com conhecimento e vai trazer muitas informações no que ele vai falar. Hoje a gente vai falar com o doutor Clemilson Donizete sobre mercado imobiliário, regularização fundiária, entre outros assuntos. Então, para você que quer saber um pouquinho mais, inclusive, leis sobre leilão de imóveis, informações importantes, para você ganhar dinheiro com isso. Quero pedir para você que está assistindo a gente, não deixar de se inscrever, curtir, comentar e no teu comentário deixar aqui a tua opinião, uma informação, uma pergunta, que depois o doutor vai aqui entrar e vai responder para vocês. Doutor, obrigado pela oportunidade, obrigado por sair do conforto do teu lar, que eu sempre falo esse agradecimento de você sair lá da tua férias, lá da tua chácara e vim aqui oferecer essa informação para a gente. Coisas tão importantes, magníficas. Você que é um cara que fala tão bem, seja bem-vindo. Sérgio, eu que agradeço pelo convite seu. Para mim é um prazer estar aqui, participar do podcast, fazer parte também da tua rede social. Eu acho que o conhecimento que a gente tem não pode ser guardado para a gente, tem que transmitir para outras pessoas também. Conhecimento guardado não tem fundamento, nem tem, não faz sentido ter aquilo. Então hoje, dentro daquilo que eu me lembrar aqui, vou contribuir e quem sabe ajudar alguém que está, que vai estar assistindo esse vídeo aqui e vai, que precisa de investimento, que quer entrar no mundo do mercado imobiliário também aí, acho que leilões de imóveis, regularizar sua terra, acho que isso é muito importante. Acredito que o nosso podcast de hoje vai ser mais uma questão social, para ajudar aqueles que realmente precisam nesse seto aí de conhecimento, qual o caminho, quais os meios, onde iram, o que buscaram, qual o caminho. Há muita dúvida, muita segurança também da população e eu espero ajudar aí você que está assistindo a gente aí. Eu acredito, viu doutor, que inclusive os seus seguidores, que são muito mais que os meus, vão vir para mim seguir também, se Deus quiser, né? Os seus seguidores são muitos, inclusive no teu Facebook, tem uma rede social muito grande lá. Tem. Também tem audiência boa nas outras plataformas, enfim. E os meus seguidores vão começar a te acompanhar e os seus vão me acompanhar. Vamos usar esse material para oferecer informações, conhecimento para as pessoas, né? É um podcast informativo, não é comercial. Com certeza. Estamos aqui para fazer campanha, mas no final do vídeo, vamos deixar aí seus meios de contato, se as pessoas ficarem com mais alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais, porque tem uma informação spoiler que a gente vai falar no final do programa, viu doutor? Sim, vamos. Sobre redes sociais. Pessoas que estão perdendo essas redes sociais. Isso é importante, hein? Eu sofri, você está sofrendo com isso. Importantíssimo. Vamos falar sobre isso. Então você que está começando a assistir esse episódio agora, pessoal, no final do programa, vamos falar sobre recuperação judicial de redes sociais. O doutor já está se tornando um especialista nesse tipo de causa. Causa, né doutor? Causa, né? Nesse tipo de causa, não, né? Muito de causa. E é um caos também, né? Porque, na verdade, quem passa por isso, ter suas redes sociais tudo travadas, igual eu tive, durante mais de um ano, é uma coisa totalmente desagradável, porque você, é um breque, né? Para você começar do zero, quem está começando sabe que é muito difícil, é um trabalho de construção e, de repente, você tem a sua conta social, o Facebook, no meu caso mais é o Facebook, totalmente invadida, bloqueada, Facebook, e-mails, é uma coisa desagradável, mas com muita dificuldade, trabalho jurídico, conseguir recuperar as minhas, a sua também, provavelmente... Doutor, eu queria que você falasse, além da tua aptidão jurídica, que você é advogado e atuante, você está investindo também em imóveis de leilão, você é um estudioso desse tipo de mercado. Conta para a gente, o que você está sentindo desse nicho? Você tem dado consultoria jurídica para pessoas também? Como é que a gente pode começar a abordar esse assunto para informar nossos seguidores, que são também investidores em imóveis, pessoas que têm esse destaque no ramo imobiliário? Como é que a gente poderia explorar um início de bate-papo nesse ramo? Olha, vamos lá. Eu entendo o seguinte, que o investimento em imóveis é o investimento mais seguro que existe no Brasil. É só se acontecer uma zica muito grande na questão política para dar algum problema. Eu que sou dos anos 80, acho que você também deve ser, a gente passou, a gente era criança na época ainda, aquela questão do Collor sequestrando a poupança. Esse dia eu vi um vídeo na internet de um cantor, ele estava dando entrevista para o Jô Soares. E aí, o Jô Soares perguntou para ele, olha, e você sofreu muito com o teu dinheiro que está na poupança? Por que houve o sequestro da poupança? Hoje não pode acontecer mais, a condição federal mudou, mas naquela época podia. E ele falou assim, não, meu dinheiro está tudo em imóveis. Então eu não sofri nada. Para mim não mudou nada o que ele fez. Eu falo que o investimento em imóveis é o mais seguro. O grande problema que a gente tem na questão de investir em imóveis é a liquidez. Porque você que trabalha com vendas na imobiliária que você tem, você sabe que para vender demora um pouquinho, dependendo do preço, tem questão de mercado. Mas em questão de segurança, em questão de você ter o patrimônio na sua mão, eu sou aquele conservador, gosto de ver a coisa ali, gosto de ver o imóvel, de ver isso e aquilo, do que você pegar o dinheiro e você colocar talvez no fundo imobiliário, que também não é ruim, não é ruim. Ou investir em criptomoedas, que também invisto. Invisto, tem uma empresa também, a gente tem uma moeda também digital. Só que eu vejo que a questão de imóveis, comprando em leilões, ainda é o melhor negócio que existe. Desde que você esteja bem assessorado, que você saiba pesquisar, lê bem o edital, para analisar bem. E se você tiver ainda, com alguém que mexe, que sabe, que entende a questão também da valorização do imóvel, que tem que fazer pesquisa. Realmente, estou comprando um exemplo, que é um apartamento por 50 mil reais. A localidade é boa? Naquela região, qual é o valor de um apartamento? Quanto que estão vendendo ele? Qual o tempo que eu vou levar, vou aplicar esse dinheiro? E qual o tempo que eu vou levar para que esse dinheiro depois eu venha vender, venha gerar liquidez? Ou você pode mudar alguns clientes me fazê-los, compram e alugam. Alugam. Agora, é difícil você entrar para investir em leilões de imóveis, é muito caro. E o pior é que não é. O que falta para as pessoas? Informações. A pessoa pode começar a comprar já terreno, até apartamento. Claro que eu vou explicar que basicamente, com 4, 5 mil reais, 10 mil reais, ele pode comprar, ele pode já dar o lance, claro que vai parcelar o restante, mas ele já pode começar. Então, não é um investimento assim para poucos. Não é. O que falta para as pessoas é informação. E se eles soubessem o tanto de imóveis que tem em leilões, chacras, fazendas, apartamentos, terrenos, casas, falando só em questão de imóveis, é a perda de vista. Tanto em todos os estados tem. Então, eu acho que a pessoa que está assistindo agora, quer começar a fazer seu investimento, quer aplicar o seu dinheiro, por mais pouco que seja, tem lá 20 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, eu acho que ele deve se aprofundar, pesquisar, saber como funciona a venda direta, os leilões judiciais, extrajudicial, tudo isso ele pode pesquisar, até acessível na internet. Se precisar da assessoria jurídica, ele pode procurar a gente também, sem problema. Isso que eu ia falar, doutor, porque assim, o afegão médio, nós falamos afegão médio na brincadeira, o cidadão médio, cidadão comum, muitas vezes assim, ele não tem conhecimento, ele não tem interpretação do edital, até porque são linguagens oficiais e coisas assim, em termos um pouco mais avançados. Falando a verdade, será que não compensa já contar com um especialista, um consultor que nem você, e o que ele tem que parar para estudar? Então, compensa no sentido quando ele quer já cortar caminho, né? Cortar caminho. Rápido, quero entender isso aqui, quero fazer rápido. Porque você vai resumir para ele o conhecimento. Vai resumir para ele o que demorou para entender, né? Então, aí é melhor, aí é bom. Nesse caso, sim. Mas eu falo o seguinte, mesmo assim, se a pessoa não tem, ah, não quero contratar ninguém, claro que vai correr um pouco de risco, porque eu não vou ouvir lá um anúncio na internet de um apartamento que está vendendo leilões de leilão, eu vou lá comprar, não posso, eu tenho que pesquisar se aquele site está inscrito na junta comercial do respectivo estado, para não cair em golpe. Os depósitos que são feitos também é no nome do leiloeiro, não é no nome de empresa e nem de terceiro. Então, existe alguns cuidados que tem que tomar para não cair em golpes. Ah, eu falei, eu comprei uma casa, de repente, era um golbista, clonou o site do leiloeiro, que já acontece muito isso. Então, é importante que ele tenha um especialista, justamente para apontar, esse site aqui é bom, olha, esse aqui é confiável, você pode fazer, eu já fiz, já comprei, eu compro, então eu tenho, então é 100% garantido. Aí tem, claro, tem a modalidade judicial, extrajudicial e tem a venda direta, que são um pouco diferentes. Explica para nós, doutor, sobre isso. Ó, judicial é quando um imóvel, o cara financiou, não pagou, vou dar um exemplo aqui básico, o juiz vai lá, é o carente com execução e o imóvel é apenhorado. É um exemplo. Ou uma ação também trabalhista, pagar dívida trabalhista, perde o imóvel. Uma ação, tem um apartamento, não pagou o condomínio, pode ser um único apartamento, não pagou, vai para o leilão. É, não pagou o IPTU da casa. É importante falar para o pessoal que IPTU é importantíssimo pagar. Não pagou, a prefeitura foi e mandou para o leilão e perde o imóvel. Pode ser o único imóvel da família. Perde o imóvel. Por incrível que pareça. Ah, eu tenho 5, 7 filhos, né? Não interessa. Deixou de pagar o IPTU, deixou de pagar o condomínio. Perde o imóvel. Se for para o leilão, perde. Sem chance. E o cara que arrematar, vai tirar a pessoa daquele imóvel sem problema nenhum. Isso é judicial, geralmente judicial. O ex-judicial é quando a própria Caixa Econômica Federal, ela faz. Coloca um leiloeiro e eles negociam entre eles mesmo. Apartamentos que já voltaram para eles? Para eles, voltaram para eles. De boa fé? Tem questão que voltar de boa fé e questões que não. A família namora lá, vai para o leilão, aí emite carta. Família de acordo, entra de acordo com o banco? Geralmente não. Geralmente a família, por mais que o devendo, eles não entram em acordo. Tem família que já larga lá o imóvel, fechado. A Caixa vai, bota no leilão, o cara compra. Ele vai fazer uma intimação extrajudicial para ver quem está morando no imóvel. Não tem ninguém e ele já pode entrar no imóvel. Aí ele entra, faz essa reforma que tem que fazer. Ou ele vai alugar, vai colocar a venda e vai depender. E na Caixa Econômica Federal tem aquela questão boa também, que você pode dar uma entrada, vamos falar com 4 mil, um exemplo, e você parcelar em financiamento. E o financiamento no leilão de imóveis é extremamente baixo. Doutor, para a gente ter uma noção, a expectativa, quero trazer uma expectativa para o pessoal aqui, de proporção. Um imóvel que é avaliado, por exemplo, em 100 mil reais. Em média, o que você tem percebido de boas oportunidades, razoáveis, oportunidades mais altas? Qual é a proporção que a gente observa de imóvel? Contando que o estado de conservação dele esteja razoável. Vamos lá. A questão da conservação aí é uma questão chave, porque você teria que deslocar o teu imóvel. Se o imóvel está ocupado, o cara não vai abrir para você. Só que o imóvel, geralmente, você pode comprar, eu falo assim, de olhos fechados, você olha para o fora. Trocar um piso não é tão caro, uma pintura não é tão caro. Às vezes acontece o cara pegar, furtar a porta, janela, isso acontece. Torneiras. Torneiras, quebrar, danificar. Mas são coisas que você já, na hora de comprar, você já faz um cálculo. Ele, peraí, eu vou comprar por 50 mil reais. Então, se eu tiver um gasto de mais 30 mil, estou no lucro. Porque nessa localidade, esse imóvel, com essa característica, com os cômodos que ele tem, ele vale tanto. Por exemplo, eu orientei um cliente meu a comprar uma casa lá em Paranavaí. Ele pagou 51 mil reais. Eu fui com ele até a casa. Estava ocupada? Ela estava ocupada, daí o oficial de justiça foi lá, comunicou, o rapaz saiu uma boa. Aí o que aconteceu? Naquela casa, se ele investir hoje mais 30 mil reais, ele deve vender em torno de 300 mil reais a casa. Por quê? Porque a casa é grande, o lote é bom. É quarto com suíte. Quem conhece essa questão dos imóveis, sabe que é uma boa coisa. É um bom investimento a questão de lei de imóveis. Judicial. Claro, tem custo do fora, tem umas coisinhas que você tem que pagar. Recolher o TBI, registrar imóveis, essas coisas básicas. E se a pessoa do inquilino, de repente, a pessoa que está morando lá não quiser sair, doutor? Qual é o prazo hábil que o oficial de justiça? Ele sai. Por que ele sai? Porque o oficial de justiça vai lá comunicar. Ele não quer sair e vem a polícia. Tira fora. É meio bruto. Quem está assistindo pode chamar. Meu Deus do céu. Eu falo, quem trabalha com investimento, investimento não é obra de caridade. Você tem que entender isso. Eu falo, eu quero fazer obra de caridade. Então, abre uma ONG, alguma coisa. Mas investimento é esse. Você está comprando. Você é o comprador de boa fé. Está seguindo todos os trâmites da justiça. para pagar uma dívida que aquele ex-proprietário fez e não pagou. Então, se você pensar assim, uma oficina de justiça vai lá. Vai. Ele vai lá intimar. Vai citar. Dá um prazo. Saiu. Ele vai com força policial. Eu já peço de cara, já, quando é judicial, para o oficial ir lá e, se precisar, chamar a polícia. Eu não vou. Então, geralmente, eu não estou lá no dia que vai, pega a chave ou no fórum, pega a chave ou entrego para aquele que eu assessorei ele para comprar. E assim vai. Eu estou com a vida. Então, não é uma coisa difícil de fazer. Não é uma coisa complicada de fazer. Mas, então, para mim, participar. Talvez a pergunta é essa. De um leilão judicial, eu tenho que ter advogado? Não. Não precisa. Bom que você tivesse. Que conhece os trâmites para te orientar. Para fazer as petiçãozinhas. Os pedidos. Quanto custa uma consultoria em porcentagem, doutor? Podemos mensurar? Existe uma tabela para isso? Ou isso é variável, de acordo com... Isso vai depender do tipo de serviço, do tipo de trabalho. O advogado vai ter que desempenhar. Porque são petições simples. Então, não vai demandar tempo do advogado. Dele ali. São petições bem simples. Não vai demandar ali muito tempo dele. Então, vai depender. Eu não posso falar de ignorar isso aqui, porque fica complicado, né? Depende de tabela, né? Depende de tabela. Depende de tabela. Depende de região também. Mas é um valor que não vai danificar a margem de lucro do investidor. Não, não vai. Deixa eu te dar um exemplo. Um exemplo. Eu falo de mim, eu comprei um apartamento em Londrina. Apartamento pequeno, dá o símbolo de um apartamento. Paguei 51 mil. Tudo vai ficar por 54 mil reais. Tudo. Apartamento, hoje, para ele me vender barato, ele, vamos supor que eu vende barato, 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 barato. 100 mil reais. Então, eu não estou no lucro. E qual é o investimento que você ganha na compra? Não tem. Você ganha na compra. Pode demorar para vender? Claro que pode. Eu alugo. O meu está alugado lá. Está alugando. Aluguei, tinha alugado. E o segredo do lance e o segredo de você dar a melhor oferta? Seria oferta, seria um lance, né? Seria um lance, doutor, com o termo? Esse lance funciona assim. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um apartamento está lá à venda. Uma casa, qualquer coisa, né? Está lá à venda. Então, aquele que der um lance maior, ele leva. É seguro esse lance? Essa, como se diz, esse investimento, esse pagamento. É, é, é. Esse segredo de lance, as pessoas podem confiar naquele leiloeiro, que o lance que ele vai dar é secreto? É secreto. É assim, eu vou informar um que é 100% confiável, inclusive no fórum de Baiti tem lá uma faixa dele. JL Leilões, ele é de Londrina, 100% confiável. Durando o exemplo dele. JL Leilões. Manda um abraço para ele lá, então. Bom, manda um abraço para ele lá, que com certeza ele é 100%. Pessoa honesta mesmo. Honestíssima, né? Tanto que trabalha com os foros aqui do Paraná. Tem ele, tem outros, né? Os vão ficar bravos aí. Tem outros também. Mas eu gosto de comprar por ele, porque o edital dele é bem claro, bem objetivo. As avaliações também. O lance fica para ser aberto nos 45 segundos do tempo? São duas praças. A primeira é mais cara. E tem a segunda. Sempre entra na segunda. Do JL Leilões, por exemplo, aqui, dele tem assim. Você pode dar um lance. Você pode dar 25% de entrada e você pode parcelar o restante 30 vezes. Claro que se não tiver um lance de pagamento à vista, por exemplo, né? Você pode fazer isso. É? Sim. Ele é igual leiloeira de gado, então. Porque o leiloeiro de gado tem muito isso, né? É parecido, mas isso... É uma entrada, mais quatro pagamentos, mais não sei o quê. É o mesmo ritmo. Só que lá é gado e aqui são imóveis. Mas ele chega a fazer essa live de lance? Não, é tudo digital, por incrível que pareça. Claro que você pode ir também lá na sala, no local dele que ele faz, mas eu participo tudo online. Em qualquer parte do Brasil, do mundo, né? Ter internet, você pode fazer, comprar. Ele consegue passar algumas informações básicas, doutor, dos imóveis? Em geral, eles passam informações básicas dos imóveis? Porque a gente vê algumas... Passa. Matrícula. Vamos lá, matrícula. Porque de sítio e chacra, muitas vezes, é umas informações muito imprecisas, né? É, a questão de sítio e chacra, que é um problema, porque fica imprecisa. Tem o mapa, a localidade... É, muitas vezes, eles mostram fotos, uma localidade assim, mas não é bem ali. Não é bem ali. Eu já acompanhei, assim, alguns editais de imóveis rurais, onde eles mostravam uma certa imagem aérea e tal, e eu vi que não tinha nada a ver com aquilo ali, sabe? Ou, às vezes, era uma imagem ilustrativa, tipo assim, fazenda, leilão de fazenda, não sei o que, não sei o que. Uma imagem de uma fazenda muito bonita e não tinha nada a ver com aquilo ali, sabe? Não tinha, mas aí é interessante, né? Porque você pode tentar ir no teu local, pegar a matrícula. Se tiver dúvida, aí tem que pegar um agremissor. Aí o cara vai localizar pra você onde está aquela fazenda. Ah, tá. Então, beleza. Aí você tem essa dica. Você quer acompanhar, você que está assistindo, você vê o que é dica que o doutor está falando. Imóveis rurais em leilão, e quer saber aonde eles estão? Pelo edital tem o número da matrícula. Você vai no cartório de registro, tiram a matrícula atualizada. A matrícula já tem no site liberado pra você. Já tem? Já tem. Então você é só se encaminhar um agremissor, topógrafo, e ele vai dizer pra você. Ele vai localizar pra você onde está aquele imóvel, né? Ele vai fazer isso. Então, de casa já tem informações melhores. Imóveis urbanos. Tem, tem de casa melhores. Porque você tem a rua, tem o número, então você pode pegar o teu carro, passar em frente pra ver como é que é, como é que funciona. Então, você pode também, na cidade tem a questão do Google também, que você consegue visualizar pelos satélites, né? Ver se a casa é boa, a qualidade é boa. Eu falo o seguinte, hoje, pra investimento, não tem coisa melhor do que leilões de imóveis. Pra quem quer comprar e revender, comprar e revender, então vale a pena mesmo. Claro que você não vai encontrar imóveis sindicatos, tem que pesquisar também no site. Tem tudo isso. Então demanda tempo, demanda pesquisa. Um cara, você, ah, esse apartamento aqui é bom, essa casa aqui é boa. Eu falei, peraí, já não achei, porque a margem era muito pequena. Eu falei, a margem pequena já não vale a pena. Você pode correr um pouco de risco de você comprar, e quando você for vender, você vai vender pro preço quase igual que você pagou no leilão. Aí não vale a pena. É igual o carro, né? O carro também tem essas particularidades, tem que tomar cuidado. Doutor, e essas casas, elas nascem no leilão averbadas? Elas são expostas averbadas ou não é exigido isso pro leiloeiro? Por que que eu digo? Porque muitos imóveis urbanos, principalmente... Eles são aumentados, ampliados, e eles não são declarados na planta, né? Quando o leiloeiro, ele pega o leilão ali, o edital, e ele pegou a matrícula, consta lá uma casa de 47 metros, super pequeno, popular talvez, mas o dono já ampliou, já fez dois quartos, uma suíte, um espaço churrasqueiro no fundo. Quando o leiloeiro vai colocar esse imóvel à venda, ele consegue averiguar isso aí? Ele agrega esse valor no leilão ou não? Já nasce averbado ou não? Não. Porque a averbação tem que ser feita, passa a prefeitura, o registro de imóveis, tem ali um trâmite, né? Sabe que isso acontece muito? Aí é sorte de quem arrematou, né? Claro que vai ter o trabalho de procurar a prefeitura e também de averbar na matrícula do imóvel. Mas é sorte de quem arremata, se acontecer isso. No caso desse cliente meu lá em Paraná vai ter uma sorte muito grande, né? Pensava que era uma casa mais inferior e era uma casa muito mais superior. Para ele foi uma maravilha. Isso aconteceu um caso com... foi cliente meu. Ele estava perdendo o imóvel dele, que foi para o leilão por 180 mil reais. Só que daí o que aconteceu? Na avaliação, aí é uma dica. Geralmente a avaliação de leilão de imóveis é feita de maneira errada. Eu geralmente não estou... Eu tenho muito colega que sou avaliador aí, então eu vou ficar um pouquinho bravo. Mas geralmente o que acontece? Eu fiz um governo do advogado também lá que não pediu para reavaliar. Eu peguei o imóvel de dito, foi feito uma avaliação há sete, oito anos atrás. Quer dizer, mudou muito lá para cá. A cidade cresceu, a cidade desenvolveu. Tem que ser feito outra avaliação. Para alterar o valor do imóvel. Esse tipo de imóvel, na verdade, é uma maravilha. Uma mão com açúcar que eu falo. Porque você já sabe que o mercado mudou, tudo mudou. E às vezes cresceu muito a localidade daquela cidade. Claro que vai ter que pesquisar também. Mas voltando aqui ao assunto que eu estava contando para ti. E aí esse imóvel dele foi para o leilão. Foi para o leilão. Só que valia um milhão de reais. Hoje. Foi feita uma avaliação, um milhão de reais. Estava sendo cento e oitenta mil reais. Só que nesse caso eu não estava comprando. Nesse caso eu fiz o embargo de terceiro e livrei o imóvel dele. Mas por pouco é que ele não perde. Ah, tá. Por pouco é que ele não perde o imóvel. O proprietário tem prioridade no leilão? Não. Não. Ali foi um... Ah, tem também. Se ele pagar a dívida, né? Ele tem. Tá, mas e se o leilão tiver, por exemplo, lá... Que nesse caso que ele valia um milhão o imóvel e está vindo por cento e oitenta mil. E ele fala, então eu pago cento e oitenta mil. O dono, ele tem essa prioridade? Tem, tem. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer, mas geralmente às vezes a dívida... Não, aí tem um porém. Ele pode fazer, mas se a dívida é maior, ele tem que cobrir a dívida. Vamos supor que cento e oitenta mil está lá o imóvel dele. Mas a dívida dele é trecentos. Aí vai ter que pagar a dívida? Não tem como ele pagar cento e oitenta. A não ser que... Ele arremate pelo cento e oitenta. A não ser que ele use um terceiro para arrematar. E a outra... Ele não pode ser com... Ele não pode. Ele não pode. Ele não pode. A não ser que ele faz isso, né? Não é correto. Pode ter problema depois judicial. Mas ele vai lá como um terceiro para fazer isso. Que eu já vi casos de acontecer. Não com o meu escritório, não comigo. Mas tem casos que já vi acontecer isso, né? Tá. E o terceiro ele tem que arrematar e transferir para o nome dele. Não pode ir arrematar na procuração e... Tem que ser para o nome dele. Tem que ser para o nome dele. Pode até transferir para o antigo dono de um pôr de novo. Só depois. Mas até então tem que vir para o nome dele. Tá. E imóveis rurais, doutor? É oportunidade? A gente pode... Certo. Tem muitos. Tem muitos imóveis rurais oportunidade. Só que os valores são um pouquinho mais elevados, né? 500 mil. As proporções, né? As proporções. Porque são grandes também. A gente tinha uma fazenda ali perto de Maringá. Não vou citar o nome de quem era o dono ali em Arapongas. Acho que era 30 auqueiras de terra. Estava por um milhão de reais. Então, a gente quando viu aquilo... Vamos olhar os investidores isso aí. Vamos comprar. Porque a gente sabia o valor que aquilo lá valia. Só que ele foi lá e pagou a dívida, né? Então ele livrou o imóvel dele. Mas era uma oportunidade muito grande. Já vou te falar, enquanto você bebe a aguinha, doutor. Já vou te falar uma coisa que está acontecendo. Informação mercadológica para você. Infelizmente, em abril agora, dia 30 de abril, 87% dos agricultores... A gente teve uma notícia num site agora jornalístico. Não pagaram suas dívidas agrícolas. Plano Safra e tal, tal, tal. Alguns estão renegociando, outros estão em dificuldade. Porque já tiveram que renegociar o ano passado. Então, eu acredito que, infelizmente, vão começar a surgir muitas oportunidades de leilão para imóveis rurais. Eu acredito também, Sérgio. Tomara que o governo, falando um pouquinho do governo agora, ele coloca a mão na consciência e tenta criar um meio, um crédito para renegociar essa dívida, porque as pessoas perderem as suas propriedades e as ruínas. Rural ainda, né? E já são especialistas, moram ali, produzem, né? A vida toda, né? Eu acho que vai depender do governo agora trabalhar para evitar que essas pessoas venham a perder os seus imóveis, né? Porque vão para a cidade, né? E a cidade já está... E são as pessoas que produzem alimento, eu oro tanto a Deus por elas, cara. Eu acho tão bonito essa missão de produzir alimento. Quando eu vejo um agricultor assim, eu tenho a impressão que é um herói. Eu acho que deveria ser contemplado como um herói, assim, perante a sociedade. É, meu pai é agricultor. Meu pai a vida toda dele é agricultor. Trabalhei na agricultura também. É um bom tempo. Embora eu saí da região de Baiti, eu tinha aí, acho que 19 anos, né? E não sou de Baiti, né? Sou de Campo Largo, Curitiba. Mas morou aqui um tempo. Meus pais são... Meu pai nasceu aqui, minha mãe é de São Paulo. Os meus irmãos são daqui, por incrível que pareça, né? E eu fui, viajei para Santa Catarina e outros estados aí. Agora, fixei em Arapongas, né? Ali as minhas filhas nasceram. A gente mora ali. Mas o que eu vejo é o seguinte. A agricultura é uma missão. Porque o trabalho é árduo, cansativo, não é fácil, né? E o governo deveria olhar mais para a agricultura, né? São heróis, né? São heróis. Para mim, são, né? Sem eles, nós que moramos na cidade, vamos comer o quê, né? Eu falo muito isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu falo várias e várias vezes. Quando eu vejo um agricultor com a sua lavoura, assim, eu olho para as pessoas. Ele fica até meio estranho muito o meu jeito de elogiar, né? Mas eu olho para você. Você sabia que você é um herói? Você é um herói. Você produz alimento para a sociedade. As pessoas estão comendo a cidade. Por que você produz alimento? Perfeitamente. E tem gente que nem pensa, nem sabe, os que moram nos grandes centros, em Curitiba, Londrina também, Maringá. Muitos jovens falam, poxa, mas vai pegar o frango e está picadinho, né? Vai, na verdade, comer um alimento, um arroz, tudo pronto. Mas ele não faz ideia de onde saiu aquilo. O trabalho que ele teve. Vamos falar do café. Eu até plantei um pouquinho de café, que a gente sai da agricultura, você tem aquela tendência de ficar mais velho, querer voltar para lá, né? Eu plantei ele. Então, você imagine bem, é o trabalho de plantar, de cultivar, adubar, cuidar, colher, secar. Aí a gente vai vender. Então, tem tudo um trabalho por trás disso aí. Até a pessoa vê prontinho. Prontinho, tomando aquele cafezinho, né? Degustando. Fala, gente, daqui a pouco a gente vai fazer um cafezinho ali, um café que eu tenho que te passar para você experimentar, que você vai gostar. Maravilha. Eu devia ter feito antes, mas a gente está tomando aqui já. Mas já que eu não fiz... Quando preparar o meu, lá eu vou trazer para você, para o seu suplementar. Ah, você vai fazer o da tua chácara lá, né? Vou fazer. Já plantei, já colhi uns dois saquinhos lá, meio um pouquinho. Sério? Pouquinho. Você já colheu? É, já colheu. Meu pai colheu, na verdade, né? Um beijo pro pai. Meu pai é tudo na vida, né? Meu pai e minha mãe, é uma coisa sensacional. Mas, como eu falo para ti, leilões de imóveis, ainda vejo uma grande oportunidade mesmo aí. A concorrência aumentou muito, tá? Bastante, 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 né? Mas que bom que a gente tem essa oportunidade. Que bom que você está aqui esclarecendo isso para a gente. E uma coisa que eu gostaria de falar, doutor, até... A gente já conversou sobre isso no passado. E eu gostaria de entrar num assunto que você tem competência para falar. Sobre regularização fundiária. Vamos começar pela parte urbana e daqui a pouco a gente entra na rural. Você acha que a gente pode citar um pouquinho sobre isso, doutor? Podemos sim, né? Há várias modalidades, né? Vamos falar do mais comum hoje, que é o uso capião. É o uso capião. Qual o ano, qual o tempo que tem? Fala do urbano. Urbano tem de dois anos. Tem de cinco anos, dez anos e quinze anos. Isso que o doutor está querendo dizer, viu, pessoal? Que dois anos, cinco anos, oito anos? Dez anos e quinze anos. Dez anos e quinze anos. São tempo hábil, que a pessoa tem que estar em posse daquele imóvel. E de acordo com a competência, com algumas outras características, é o prazo mínimo para que a pessoa possa fazer uma ação jurídica para isso. Perfeitamente. Vamos falar de dois anos? Dois anos, aquele velho caso. Dá um exemplo aqui. A mulher é casada, mora com o marido, a casa dos dois, e o marido vai embora. Vamos falar do marido, né? Mas como o marido. Vai embora. E passa dois anos, ele não reclama que ele pode cobrar dela, da parte que ela está usando, 100%. Ele pode cobrar aluguel, ele não cobra, não faz nada. Ela pode entrar com o uso capião. O uso capir, os cinquenta por cento do imóvel dele. Ele pode fazer isso. Já que não é a oposição dele. Ele não entrou com a ação para cobrar aluguel e nada. Aliás, tem uma informação quentinha, né? Eu vi um cara que... Eu li essa semana, um julgado. O cara entrou com a ação para cobrar aluguel, da parte, dos cinquenta por cento do imóvel que era dele. E o desembargador deu a favor da mulher. Por quê? Porque a mulher cuidava da filha dele. É interessante, as coisas... O direito é muito dinâmico, ele muda muito. Ele muda muito. Mas o direito dela, o uso capir, aquele cinquenta por cento do imóvel, de até duzentos e cinquenta metros, tá bom? Tem uma metragem também ali, né? Esses dois anos. A mulher pode fazer. Tanto a mulher como o homem também pode fazer isso. Ah, tá. Se a mulher fugiu, foi embora. Foi embora. E dentro de dois anos ela não entrou com uma ação, cobrando aluguel? Não foi divórcio. Não cobrou aluguel, não fez nada. Sumiu. 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 O uso capião. Ele resolve isso. Tranquilamente. E o de cinco anos? O de cinco anos pode ser casa também, mas ele tem umas regras ali, de documentos. Boa fé? Boa fé. Boa fé. Posse mansa e pacífica? Mansa e pacífica tem casos que não precisa ter posse mansa e nem pacífica, né? O cara entrou lá, invadiu lá, tá lá cinco anos, dez anos, exemplo. Ninguém reclamou, ninguém falou nada, ele vai fazer uso capião. E o imóvel é dele. Aí a pessoa fala, mas aluguei. Não. Esquece aluguel. Quem está morando de aluguel só tem a posse ali e não é mansa e nem pacífica, porque ele tem um contrato de aluguel. Então ali não dá uso capião. Inclusive o contrato de aluguel é uma garantia para o proprietário também, né? Tem que ter. Tem que ter um contrato de aluguel. Sempre falo, tem que ter um contrato de aluguel. Não dá para fazer aluguel só de boca? Não, jamais, né? Isso é inviável principalmente para o dono do imóvel, né? Eu acho que hoje, Sérgio, nada de boca mais, né? A fio de bigode, acabou. Acabou não eram nossos pais, nossas avós, né? Um contrato mal feito, assim, doutor. Uma folha de papel. Ah, isso hoje em dia, hein? Tipo assim, vamos falar aqui, dois caipiros, dois tiozão das antigas. Eles chegam numa mesa, sentam, pegam um rascunho lá e escrevem isso, isso e aquilo. Eu combinei isso com você. Tem efeito jurídico? Se assinou, tem. Por incrível que pareça, tem. Efeito. Assinou os dois ali, assina aqui, assina aqui, Zé. Ô, José, assina aqui. Assinou. Assinaram os dois, reconheceu. Tem validade. Eu digo por causa disso que às vezes a gente fica brincando, mas existem causos sérios, né? De pessoas que... Tem, tem, tem. Amigos tendo uma mesa de bar e um quer comprar a casa do outro e escreve num rascunho... Olha, eu prefiro um rascunho desde que um contrato mal feito. Por incrível que pareça. Um contrato mal feito é um problema. Eu já perdi ações. Quando eu peguei o contrato, olhei, falei assim, isso aqui, a gente perdeu 90%. Por causa de uma cláusula. De uma... Isso aqui não tem como ganhar. Ah, mas é o fulano que fez. Falei, pois é. Você pode pagar aí 200, 300, sei lá, quantos advogados cobram, até mil, do que seja. E tem feito com um advogado que vai orientar você, faz isso aqui, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Conversar, tirar as dúvidas, do que você fazer um contrato mal feito. E tem juízo que ele é caixinha, né? Tá no contrato, tá. Tá resolvido. É isso mesmo que tá aqui, não andando a discutir, tá no contrato, vai valer isso e acabou. Quando que a boa fé prevalece no meio jurídico, doutor? Vamos falar aqui. Dois camaradas fazem um determinado acordo, simples e objetivo, um comprou do outro. Uma coisa, de repente, pagou, tem um comprovante de pagamento. Mas por que o contrato tá indevido? A família do vendedor questiona, mas peraí, não era bem assim, nós não autorizamos o pai vender, o pai morreu. E mesmo sabendo que é de boa fé, tem testemunha, tem vizinho, tem tudo. Quando que a boa fé prevalece no meio jurídico? Por mais que o contrato seja errado. Eu falo que o boa fé está assim, está na transparência do negócio. A transparência. Isso é importantíssimo. Olha, esse imóvel que eu estou vendendo pra você, tem esse problema, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tá sabendo? Tá conscientizando? Estou. Então você que vendeu, está de boa fé. Se o outro que comprou não se atentou, que às vezes o cara compra e depois se arrepende. Não, mas eu não negociei assim. Hoje você pode gravar. Eu falo, grava. Grava, é importante gravar e arquivar isso. Anote por escrito também o que você negociou com ele. Ah, tal coisa, vamos escrever aqui uma carta. E aí você falou, pega um papel, um bilhete, qualquer papelzinho que seja. Pode ser um guardanapo. Escreveu lá, de papel, escreveu. Ficou combinado isso, isso e aquilo. Isso, isso e aquilo, acabou. Você falou uma coisa interessante. Às vezes o pai negociou os filhos. Ah, meu pai fez, eu não sabia. Só que aí tem uma questão. O pai morreu. Não existe herança de pessoa viva. Então quando ele negociou, ele estava nas faculdades normais dele? Ele estava bem? Estava. Está feito o negócio. O que os filhos vão fazer agora? Sentar e chorar. Não tem o que fazer. Desde que esteja por escrito. Isso é importante. Ou pelo menos gravou, fez um videozinho ali, gravou na hora ali e arquivou. Porque acontece muito isso da pessoa ficar, ah, meu pai fez isso, meu pai... Falei, filho, teu pai fez, ele estava em vida, ele estava bem, ele não tinha nenhum problema mental, nenhuma deficiência intelectual, nada. Então o negócio que ele fez está válido. Ah, mas eu achei que foi barato. Então, mas ele fez o negócio. Está feito. Não tem como você mudar isso, alterar isso. Até é uma questão de segurança jurídica. Se ambas as partes for agir de boa fé um com o outro, né? Essa questão de gravação, doutor, teve um amigo meu que ele comentou comigo que recentemente ele fez um negócio de uma fazenda e apresentou as partes, fez o papel dele, as partes meio que se entrosaram e falaram que não ia fazer mais o negócio. Ele falou que, ele comentou que achou que não ia fazer. Passado algum tempinho, pouco tempo, ele descobriu o que fizeram. Tiraram ele da jogada. E ele foi em uma das partes e gravou a conversa do cara desabafando, que realmente, ó, eu fiz o negócio, por quê? Porque a outra parte veio até a mim e aí ele me ameaçou que tinha que fazer dessa forma, porque você também não ia entrar no negócio e coisa e tal, 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 tal. E ele gravou esse depoimento do cara. Acionou na justiça, querendo receber a comissão. E o juiz, segundo ele, falou que essa gravação foi indevida, não estava autorizado a gravar. Então, eu discordo do juiz, por incrível que pareça. Mas existe caso assim de não recorrer? Existe, aí você tem que recorrer. Tem que recorrer. Eu discordo totalmente do juiz. É a mesma coisa daqueles casos que o pessoal fala assim, abordou um cara suspeito... Mais ou menos, já imagina qual que é a marca que é o juiz, né? Abordou um cara suspeito e tinha ilícito dentro. Uma arma, sei lá, até droga. E depois o advogado consegue um parecer que ele foi abordado indevidamente. E que aquelas provas não têm fundamento porque ele não tinha motivo para ser abordado. É, o crime não é um pouquinho diferente porque o direito civil que rege a questão da negociação... Mas você ouviu falar de casas de polícias que foram... Invadiram casas e conseguiram achar ilícitos? É, o STF tem até decidido, não é verdade, para... Vamos falar, vamos usar o verbo claro assim, encerrar o processo, né? Colocar o cara em liberdade. Porque a busca que foi realizada foi ilegal. Eu dei aula para policiais, né? Para curso de polícias militares e também para a Guarda Municipal. E dei palestra para eles já sobre isso. Eu falei sobre abordagem policial. A gente está entrando em uma seara aqui que eu gosto bastante, né? Na abordagem que acontece, eu falei, você abordou o cara. Abordou. O cara colocou a mão na cabeça? De boa. Não tem que esculachar o cara. Chutar a perna do cara. Às vezes o cara está no chão algemado. Quantos casos eu peguei assim... Joelho na cabeça do cara. Joelho na cabeça do cara. O cara estava algemado, meu filho. Já está bom. E é uma coisa que eu falei para os policiais e eles ficaram... Mas como pode? Eu falei, a partir do momento em que você algemou o cara, colocou o cara na viatura, você tem responsabilidade sobre a vida daquele cara. Não pode deixar ser linchado? Nada, 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 nada. Ele está sob a custódia do Estado. Agora você vai ter que cuidar dele, vai ter que guardar, vai ter que dar segurança para ele, tudo. E muitos policiais, eles não entendem isso, né? Porque eles acham que a questão deles, eu tenho bons amigos policiais, eles acham que a questão deles é prender. E não é por aí. O servidor público, na questão dos policiais, tem dever jurídico, né? Então eles representam o Estado. E eles têm obrigação de... Prender o... Levar até a delegacia, que é assim que funciona. O delegado vai fazer ali... Colher o depoimento, fazer ali o BO, vai decidir se é questão de... Para cadeia ou não, soltar. Aí vai depender da situação. Mas o que não pode, na verdade, aí é abuso de autoridade. Você deu um exemplo de abuso de autoridade. Eu invado a casa do cara sem mandato sem nada. Que é muito comum isso, né? Na perseguição ali, naquela corrida, naquela euforia do... Se for na perseguição, pode. Uma perseguição, o cara roubou, assaltou ali uma lojinha, saiu correndo, a polícia está atrás dele. Aí naquela... O cara veio e entrou na casa. Aí o policial pode entrar. Aí ele pode. Ou às vezes tem patrulha, vê suspeitos na porta de uma casa, vendendo alguma coisa, o cara corre para dentro. Pode ou não pode? Eu entendo que não pode. Mas... Ele entrou do portão para dentro, fechou, ele falou para o policial, aqui você não entra. É, o policial depois ele vai investigar, vai informar ali no... Vai ter a delegacia, vai dar depoimento dele, enfim. Vai investigar a situação daquela casa, mas ele não pode nem entrar. Vamos entrar nesse caso de polícia daqui a pouco. Daqui a pouco? Daqui a pouco, né? Viu, doutor? É uma coisa importantíssima, inclusive com aptidão regional, pessoas que estão clamando essa informação, nossos seguidores, pessoas da região, que estão passando o seguinte caso, nós temos as regiões das colinas, onde chacras pequenas ainda são muitas. Por quê? Porque as grandes fazendas não conseguiram comprar tudo, e nem é tão viável assim. Assim como a sua chacra também é pequena, de outras pessoas. Então, essa região nossa formou grandes, pequenas propriedades, e essas pessoas, muitas vezes, já têm a posse de longa data, já estão em posse constituída, e elas têm clamado, em alguns momentos, a necessidade de vender. Mas o fato dela ter comprado, às vezes, com um contrato de compra, por má instrução, má orientação, ela tenta vender com o contrato, e o valor acaba sendo menor. Muitas vezes, tem questões regulamentares que a cidade impõe de inviabilidade de venda, tanto jurídica, como do Estado, quanto das prefeituras, questão de luz, ligar a luz, transferir. Então, a gente tem falado, a gente precisa das informações de uso campeão de áreas rurais. Uso campeão de área rural não tem área mínima, apenas área máxima. Seria isso? É, tem aquela, de novo, aquele prazo de tempo. Não tem, tem as modalidades de uso campeão extraordinário, ordinário, geral. Um deles ali, não tem a metragem. Qualquer metragem, qualquer tamanho você pode fazer. Só a área máxima, que eu acho que tem orientação 50. Nem a, aí é outra modalidade de uso campeão. Tá, é outra modalidade. É, essa modalidade que a gente tem lá, que eu, eu tenho até a tabelinha que eu fiz, eu pego o caso, vou na tabelinha pra mim olhar, que são muitas modalidades. Tá. E aí, uma modalidade que tem ali, não tem metragem. Pode ser 50 mil alqueiros, pode ser também, 2, 3, 4, 5 mil metros, um exemplo assim. É bobo assim, pra pessoas entenderem. Mas a pessoa tem que fazer uso campeão. Eu acho que é aí que tá a grande sacada. Eu tenho minha chácara, aí a questão do uso campeão também. Poxa, mas o advogado é muito caro. Gente, advogado, não, advogado é investimento hoje. Você contratou um bom advogado pra te dar orientação, acompanhar a tua documentação, mostrar o caminho pra você, jurídico, pra você fazer, resolver o teu problema, faça. Eu tô legalizando, regularizando, uns imóveis aqui na região, que já dura 50 anos, né? E não é uma coisa difícil de resolver. O único problema que eu tô tendo é com o meu agremissor. Porque tá me enrolando, o meu agremissor aí, tá me vendo. Manda abraço. Manda abraço. Três anos aí, pra fazer o mapa, hein? Vamos lá, né? Mas é coisa grande, então. É coisa grande, né? Não é tão grande. 17 alqueiros, né? Uma coisa meio sorda, assim, né? Então, o que acontece? Eu vejo o seguinte, agora eu peguei pra regularizar, pra resolver. Tem como resolver? Tem. O que que falta? A boa vontade de quem é dono, que às vezes ele vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, aí morre ele, aí passa pro filho, o filho deixa, deixa, morre o filho também, e vira uma salada. E você tem que voltar pra resolver tudo aquilo. Mas tem como resolver? Eu falo o seguinte, eu tenho imóvel rural, urbano que seja. Vamos falar rural. Tá aqui. Menos de 20 mil metros. O que que eu faço? Uso o campeão. Faço o uso o campeão dele. Eu tenho lá contrato de compra e venda, eu tenho lá também, já tô ali há mais de 5 anos, por exemplo, então faça o uso o campeão. Ah, eu não atingi o tempo, eu tô lá 3 anos. Entra com o uso o campeão. Porque no tempo que vai levar pra resolver com o uso o campeão, você já atingiu o uso o campeão. Ah, pode? Pode. Pode. Então assim, doutor, as modalidades pra uso o campeão de áreas rurais, são a mesma coisa? Tem encoste de 2 anos, quando é marido e mulher? Não, rural, mínimo já é 5 anos. Mínimo já é 5 anos. É. E o máximo? 15 anos. 15 anos. Mas tem no documento de boa fé, cai para 10. Aí tem umas regras de documentos, que você tem que juntar na hora. De 5 a 15 anos, mas em média 10. Em média, é isso. Quer dizer que se a pessoa tem um contrato de compra, um exemplo, de 10 anos, posse mansa em pacífica, tem água, luz, tem o mapa, tem sua cerca, provavelmente ele já tem as suas aptidões pra uso o campeão. Tem, tem. Tá, aí o cara fala assim, mas eu não tenho documento, não tenho nada. Posso fazer uso o campeão? Pode. E deve. Sem documento, doutor? Sem documento. O que você vai provar é o tempo que você está no imóvel. Como você prova isso? Conta de água, água no sítio vai ter, mas luz, né? Testamento dos vizinhos. É, nota produtora, um exemplo disso. Fotos? Fotos, vídeos, o que mais? A matrícula da criança no colégio, consta, mora no sítio tal, na chácara tal, serve como prova também, pra provar o tempo que ele reside, que ele mora naquela chácara. São eles coisas que você pode usar. Se a pessoa não tem o mapa? O mapa tem que ser... É obrigatório? Obrigatório. Tem que ter o mapa e tem que ter os confrontantes. Então ele tem que chamar um topógrafo pra ir lá na chácara. Tem que chamar um topógrafo. Tem que chamar ele. E a assinatura dos confrontantes? Dos confrontantes. Todos os vizinhos de cerca tem que assinar, dizendo que tem ciência, que é gostoso. Todos que fazem divisa com... Vamos falar divisa com o imóvel dele. Tem que assinar. Vamos falar uma outra coisa já junto com isso, doutor. Se um vizinho é meio chateado, porque tem negócio de vizinho que não se dá bem, coisa e tal, e esse vizinho não quer assinar, dá pra fazer aquela jogada extrajudicial de você notificar? Você pode fazer extrajudicial, mandar o cartório notificar ele, ele não quer, manda fazer publicar em jornal de grande circulação, pode ser feito isso, supra a assinatura dele. Se é judicial, você manda o juiz intimar ele. O juiz intimar. Ele tem que comparecer. Ou ele alega que a cerca está errada ou ele assina. Se ele alegar, ele vai ter que fazer contraprova, ou exemplo. Ele vai ter que chamar o topo para medir a terra dele para resolver isso. E já aconteceu... Eu tenho um problema desse lá em Astorga. Astorga... Vou te dar um exemplo para contar a história para você. Foi vendido... Eles compraram... Era 10 alqueres de terra. Dois irmãos. Em 73. Eles dividiram aquela terra. Os anos foram passando, os anos foram passando. Morreu um irmão. O filho foi lá e comprou a parte dos outros irmãos. Aí esse senhor que ainda está vivo, resolveu passar os 5 alqueres de terra para os filhos. Vai lá um agremissor, vai medir e descobre que falta meia alqueria de terra estar com outro, que é meu cliente. Meu cliente está com 5 alqueres e meio de terra. Só que tem outro problema. Já existe uma cerca lá que está há 30 anos. Existe uma casa. Existe um poço artesiano que fizeram lá. E nunca reclamaram. E aí agora eles entraram com uma ação de demarcação de terra. Qual é a tua defesa? Minha defesa é simples. O uso campeão daquele meio alqueria de terra. Aí eu fui no cartório, o cartório foi lá, o tabelão foi lá, viu a cerca, anotou, fez uma atada notarial, fez tudo isso. A chance de ganhar o processo, da gente ganhar, é altíssimo. Porque ele já usufruiu daqui lá já faz mais de 30 anos. Foi um erro muito passado, porque antigamente media concorrente. Concorda. Concorda. Você vai pegar o GPS hoje, obviamente vai dar errado. E quem sabe o erro nem está ali. Talvez o erro está... Nos antigos donos. Não, mas no próprio município ali de Sabaldia, quando fizeram o município. Porque é coisa muito antiga, é raro ali, alguma coisa errou ali. E o cara que fez isso já não existe mais, já faleceu, né? Então você vê que tem algumas coisinhas que dá para resolver. E são parentes que estão brigando, que ele queria que ele mudasse, se ele mudasse, era que ele ia perder a casa, terreira, o poço, uma tule também que ele tem lá. Tudo isso ia perder. E não tem acordo, não tem como fazer nenhum tipo de acordo. Não tem. Ele me procurou, eu falei, usa o campeão. A outra advogada que ele procurou, nós vamos fazer um acordo aqui, deixa para ele. Eu falei, não, vamos brigar, não usa o campeão. E eu tenho, crente que 100% dá certo. Vou fazer uma pergunta profunda. E eu acredito que, talvez você não goste de responder. E talvez você faça aquela resposta, doutor, aquela resposta do pai para o filho, né? Mas vamos falar uma resposta coerente, pertinente, razoável. Uma coisa que acontece muito aqui, na nossa região, você sabe disso, pessoas estão comprando pequenos chacrinhas, pedaços de terra, até constituídos, coisa de 12, 15 anos, 13 anos, 4 mil metros, 7 mil metros, coisa que às vezes é uma herança de um irmão que ficou, ou de repente o dono de uma fazenda deu aquele lotezinho para um funcionário lá no passado e ele morreu, a esposa teve que vender. Pessoas que estão comprando esses imóveis, sem uso campeão, comprando essa posse. Só no contrato. E quando a gente fala com os advogados mais maduros e tal, eles falam, não, você não deve fazer isso, quem não tem escritura e registro não é dono. Eu queria que você falasse assim de uma forma razoável e verdadeira e franca, tem legitimidade comprar posse no contrato? É um documento? Porque muita gente fala assim, isso não tem documento. Tem ou não tem documento, doutor? Foi bom você tocar nesse assunto. A questão é a seguinte, a pessoa comprou, vamos supor que o cara comprou uma chacra de alguém que já estava ali 10 anos. Ele comprou a posse. Comprou a posse. Vai depender do contrato que ele fez. Ele pode ter comprado o direito do uso campeão junto. Ele já comprou, já pode entrar com o uso campeão para regularizar aquilo. Isso está no contrato? Essa informação tem que constar? Isso. Tem um contrato específico que a gente faz isso. Inclusive, eu estou fazendo com um cliente meu lá em Apucarana. Já no contrato de compra e venda dele, já vai dar o direito dele já fazer o uso campeão. Sem ter morado ali, porque o cara está ali há 20 anos. O cara está alegando que tem aquele tempo de posse. Ele está comprando, vamos ficar bem claro, o tempo de posse do outro. O direito da posse daquela terra e mais o tempo de posse. Só que tem um contrato específico que a gente faz certinho ali, já informando no contrato, quem vender, uma orientação. Então, precisa de uma orientação. Precisa de uma orientação. Quem está assistindo a gente que vai comprar um pequeno pedaço de terra com uma posse, ele tem que comprar esse contrato, pedir uma orientação de um advogado para colocar não só a compra da posse, mas o tempo de posse também da pessoa. Sim, exatamente. Porque é um contrato específico de sessão de direito ali e a gente faz bem feitinho ali para dar o direito do cara pegar aquele contrato amanhã depois e instruir o uso do campeão com o contrato. Você pode fazer isso tranquilamente. Isso aqui é fácil de fazer. Simples. O problema dos advogados não recomendar isso porque dá muito problema jurídico. Você tem que usar o uso do campeão. Então, vai depender de cada advogado. E o uso do campeão na verdade é uma solução. A gente tem que procurar resolver o problema. O advogado resolve o problema. Assim que funciona. Vem com o problema você tem que dar uma solução. Você não sabe você reúne os outros advogados, os colegas e pergunta. Ou pesquisa. Existem fontes, né? Existe fontes para isso. Para isso. Mas tem como sim. O segredo está no contrato de compra e venda. Que legal, Doutor. O segredo está ali. Na hora da compra, na hora de assinar o contrato. Porque o intuito, a sua orientação é comprar essa posse mas com esse direito de uso do campeão. Exatamente. Mesmo que não vai entrar com o uso do campeão imediatamente por questão de custo ou alguma coisa, a pessoa pode esperar um pouco mais ou a sua orientação é que ela compre com a posse e já entre com o uso do campeão imediatamente. Que ela entre. Aí eu vou te explicar uma coisa para ti também que é importante a gente ter um ressalvo aqui. A maior dificuldade se a matrícula principal do imóvel tem dívida. Aí é um problema. Dívida com o banco não vai ter como o uso do campeão. É importante que aquela terra esteja... E se a terra for uma sobra de área que não tem... Uma sobra de fazenda. Ah, eu não vejo problema nenhum. Pode fazer. Pode. As áreas vizinhas todas estão adequadas mas aquele fundinho ali nunca foi medido não tem documento aquilo ali. Aí é tranquilo. 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 O uso do campeão tranquilamente. Dá para fazer. Nas causas policiais nas questões civis criminais você também atua, né doutor? O criminal para mim eu falo que é uma mão com açúcar porque eu gosto do criminal. Então eu faço júri popular também faço defesa. A parte de imóveis porque eu já como trabalho comprando e vendendo negociando a gente está dentro disso e eu vejo também que é uma área muito boa para os advogados hoje trabalhar, atuar. Mas dentro da criminal é tranquilo. Tem algumas particularidades que tem que ter. Vou dar um exemplo aqui. Ah, prendeu fulano e ele foi solto, né? Qual é o... O cara fala dá um tiro mas está solto hoje. Por que soltou o cara? É simples. A pessoa ali não sabe. O cara tem residência fixa. O cara tem emprego. Não tem uma vida dedicada ao crime. Ele vai responder o crime em liberdade. Mas a partir do momento que ele for condenado e transitar em julgado a condenação dele ele vai ser preso para cumprir a pena dele. A população esquece disso. Doutor, a questão criminal e civil não é a mesma coisa, então, né? Não, não. São coisas distintas, diferentes. Civil se atua? Faço também alguma coisa. Eu tenho pós-graduação em direito civil para ser civil. Também tenho pós-graduação em direito criminal e processo criminal. É que eu gosto de estudar. Gosto de ler. Gosto de estudar bastante mesmo, né? Isso que eu ia falar para o senhor, doutor. Cuidar da família. Curtir a vida. Comer, dormir, descansar. atuar na defesa. Estudar jurisprudências. Estudar novas tendências. Como é que está a sua rotina? Como é que está a sua jornada? Fala para mim como é que está. Olha, é bastante carregada. Faz bastante carregada, mas faz parte. Porque eu vejo assim, os processos são coisas assim, absurdas, né? Eu tive processo de 10 mil páginas. 12 mil páginas. E você não pode errar uma vírgula, um estrofe, nada. Eu sou bem financioso. Eu gosto de ler tudo. Os movimentos processuais, com atenção. A sentença eu gosto de ler também. De anotar. Então você tem que ter um cuidado, né? Cada processo tem que tratar como único. Com carinho também de cada processo. Porque tem processo que é a vida do cliente, né? Você errou ali... Você está associado a um grupo de advogados ou não? Eu tenho parceiros. Já tive sócio em Curitiba. Não deu certo, né? A sociedade da gente, né? Parceiros associados? Parceiros eu tenho. Tenho uma estrela de advogados. Não seria associado o termo? É, são parceiros. Preciso de alguma coisa. Eles fazem, eu faço. E o teu limite hoje é o quê? Norte do Paraná? É, Norte do Paraná, mas eu tenho cliente também. Acabou agora em Brasília. Tive cliente em Brasília também. Rio Grande do Sul, Santa Catarina eu tenho clientes. São Paulo eu tenho bastante clientes também. Minas Gerais também eu tenho. Então eu tenho bastante. Agora, infelizmente, mas ao mesmo tempo, felizmente, não estão chegando nos momentos finais da entrevista. Doutor, eu queria que a gente entrasse naquele assunto do direito digital, das redes sociais e alguma coisa assim. Você teve que, você sofreu recentemente uma invasão na tua rede social com quase 100 mil seguidores? É, eu tive todas as minhas redes sociais hackeadas. Todas, assim, na parte do Facebook, né? Hackeadas. Eu tive uma página com 33 mil, outra também que hoje está com 98 mil seguidores, outra tinha 15 mil na época. Sei que todas, 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 todas. Perdi todas as páginas, da noite para o dia, sumindo de todas. Invasão também nos meus e-mails, né? Invadiram. E aí se pergunta onde veio o ataque, né? Bom, a gente tem um saber de onde veio o ataque. Eu só fui perceber, à noite, no domingo à noite cheguei, eu vi que as páginas tinham sumido. Eu imaginei que o Facebook estava fazendo uma atualização. Aí eu fiquei de boa. Outro dia eu entrei e cadê as páginas? Todas foram hackeadas. E aí começaram, uma página delas, começou a postar alguma coisa lá da, do Vitenã, da região do povo lá, estava postando. E aí teve aquela batalha jurídica, porque eu preparei a petição, uma petição simples até mesmo, não tem dificuldade ali nela, jurídica, bem simples de fazer. E entrei. Ganhei a eliminar, como você ganhou também, o Facebook não cumpriu, né? E foi rolando, rolando, rolando. Ganhei o processo, o Facebook não cumpriu até hoje, mas devolveram as páginas, devolveram. E a questão de danos morais e também a questão como era uma obrigação de fazer, tem multa diária também por atraso. Aí eles depois daram o dinheiro para me receber alguma coisa aí. Tá. E sobre esse problema de invasão, o que que os nossos telespectadores, as pessoas estão nos acompanhando, o que que eles têm que se resguardar, doutor? O que que a pessoa precisa se preocupar? Existe solução? O que que as pessoas precisam saber sobre invasão de rede social? A pessoa consegue resgatar? Juridicamente, no judicial, você consegue resgatar, sim. A grande questão que o pessoal perde uma página ou um Instagram ou outra rede social dela e ela prefere ah, não vou resquentar a cabeça que isso, eu vou entrar aqui. Eu vi uma tossindo agora. Eu vi uma lá em Curitiba, 150, deixa eu tossir agora, agora travou, né? Não, acontece, dá um... Tem água em aí? Eu tô ouvindo uma gripe meio forte, eu tô com a voz meio embargada ainda, né? Não, mas só, você tá com a voz bem, hoje você só deu essa falhadinha agora. Tá indo aqui, deixa eu tossir agora, a gente tá gravando. O Rafael vai buscar uma aguinha pra você. Quer ver ao vivo, né? Corta por outra aí. Essa autenticidade, todo esse humanismo que a gente tem... Deixa eu tomar mais água, eu tô aí. É, aqui, vou dar essa aguinha pra você. O programa é grátis, a água é 100 reais. 100 reais. Devolve agora a água aí. Cara, eu tomo de muita água com gás também, escritório. Você toma água com gás? Todo dia, direto. E não faz mal, viu? Faz não. Falou, tomadores de água com gás. Pode ficar tranquilo, o doutor Tássio, que é o doutor idoso, né? Que é o apelido dele nas redes sociais. Vê aí, que não tem problema nenhum tomar água com gás. Eu tomo direto. É melhor tomar refrigerante. Fardo lá. Melhor tomar refrigerante. Vem cá, só tomo com gás. É, eu aqui em casa a minha gelatina só com gás. Mesma coisa também? Onde agora? Não me lembro. Não, eu estava falando das redes sociais, da pessoa perder as redes sociais dela. O que ela precisa saber com relação a isso? Se ela consegue recuperar? Você falou que tinha uma pessoa em Curitiba que tinha muitos seguidores, 150 mil seguidores, e ela tinha perdido essa página? É, ela perdeu a página, entrei em contato com ela, com essa pessoa em Curitiba, de 150 mil seguidores, deixou para lá. Falei para ela, olha, tem um mecanismo de você entrar na justiça, de você rever a tua página. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas ela volta para você. E ainda tem a possibilidade, com certeza, o Facebook vai ser condenado, né? De pagar um dono moral, que eventualmente pode ter acontecido ali. Pela demora do suporte deles são zero, né? O suporte deles sem comentário. Então, você tem como, na verdade, recuperar a tua página direto na justiça. Judicial. Judicial. Não existe acordinho de entrar em contato com o tele-suporte e não vão resolver. Não, com o suporte não vão resolver. Mas a pessoa precisa fazer esse primeiro, essa primeiro... É necessário que primeiramente entra em contato com o suporte, vamos supor, do Facebook. E tem um print da conversa. Tem um print da conversa. Se ligou, se puder salvar o protocolo, alguma coisa. Esses documentos são importantes. Print da página. Print da página, manda para o advogado, narra como aconteceu, a data que aconteceu, o horário que aconteceu. também é importante fazer. E o ressarcimento, é razoável, doutor? Ou é uma coisa simbólica o valor de ressarcimento? É de acordo com a quantidade de seguidores? É de acordo com o tempo? Quanto que a pessoa tem de indenização? É de acordo com o tempo. Eu digo assim que se o Facebook fosse mais dinâmico, ali ele não pagaria nada. Ele só devolveria a página e acabou. Eu acredito. Inclusive, eu queria mandar um olhar para a câmera e mandar um abraço para o pessoal do Facebook, que é uma rede social abençoada, que também ajuda muita gente a fazer negócio, a se comunicar. Não quero entrar no imérito de quem gosta e quem não gosta. Tem uns que gostam de um ao outro e gostam de outro. De outra. Mas eu gostaria que o Facebook analisasse melhor, não sei se eu vou ter, eu vou chegar nos nos caras lá do Facebook, que pô, no próprio suporte, doutor, eles pudessem ver, realmente, que nem eu tive uma reclamação de uma conta minha invadida, eu entrei em contato, mostrei o print, o link da página, sou eu, olha o meu trabalho, meus seguidores, pessoas que confiam em mim, fotos da minha família. Ah, mas um vietnamita associou a sua página como administrador principal como administrador principal e agora com isso a gente não pode rever de volta. Pô, cara, entra no sistema lá e muda o administrador e coloca aí de novo. Uma coisa que tinha que ser resolvida assim, né? É, segunda informação que eles me deram, que eles pegam essa informação de invasão de hacker e encaminha para outro país, não sei se é Estados Unidos ou Índia, que tem um suporte lá que resolve isso. Segundo me informaram também, segundo eles passaram essa informação, que a demanda é muito alta. Poxa, mas cria um mecanismo de você resolver isso aqui, porque o Brasil, acho que o Brasil está em primeiro lugar, né? De acesso aí na questão do Facebook, acho que o Brasil... Eu acho que até a própria inteligência artificial de associar que pessoas que estão ali nas fotos, nos vídeos, reconhecer que esse perfil já faz parte de fulano de tal lá em tal país. Ou até para inibir que, por exemplo, você é um cara que parece, por exemplo, um árabe. Aí os caras pegam a sua foto aqui no Brasil e montam uma parte da sua lá na Arábia. Tinha que ter um mecanismo para dizer assim, não, espera aí, esse cara é do brasileiro, ele é um doutor Clemilson, esse cara, você não pode fazer um fake dele, né? Um fake dele. Eu acho que a questão é muito a má vontade do Facebook mesmo. Só que assim, a minha indenização foi baixa, né? Mas teve lá em São Paulo a mulher ganhou 300 mil reais. Por quê? Porque pela demora, o juiz deu a sentença e eles não cumpriram. E foi indo. Foi indo, foi indo, recorreram, recorreram, tiveram que pagar 300 mil reais. Aí é uma boa indenização. Aí eles... É um erro que eu falo é que o Facebook também tem bilhões, né? Talvez não faz diferença para eles, mas imagina bem se cada pessoa que perdeu sua página entrasse com uma ação judicial, garanto para você que rapidamente o Facebook ia colocar um suporte humanizado objetivo para resolver o problema. Porque eles não resolvem. É, porque... Eles ligaram para você? Ligaram. Para mim ligaram, a mesma coisa. Não resolvem. Dois dias eles ligaram. Ah, daqui a três dias a gente vê isso, nada. Não, até porque exatamente você falou uma coisa humanizada. Pô, Sérgio, tudo bem? Já vi que realmente a página é sua. Deixa com nós que nós vamos resolver. Eles lá dentro, eles fazem as... Então, Sérgio, o que me causa espanto é o seguinte. Eles não conseguem colocar você de volta como administrador. Mas o cara conseguiu pegar as tuas páginas, tirar você de administrador e colocar ele como administrador, o hacker. E outra, e como é que judicialmente? Depois sentença e você volta para você? Eu ainda acho que... Volta. Eu ainda acho que há vazamento de dados dentro do Facebook. E são coisas que estão flutuando lá dentro, então. Como é que o hacker invadiu o computador? Não. Ele conseguiu... Lá dentro. Como que ele invade? Vou explicar para você o que aconteceu comigo e o que aconteceu com os outros que eu tenho feito orientado algumas pessoas. É as mensagens. A mensagem vem assim, mais ou menos essa mensagem. Olha, sua página foi dias doutorais, você corre e perdeu a tua página em tantos dias. O cara clica no link para ver o que é e ali que ele invade a tua página. Ah, já fica o lembrete. Já fica o lembrete. Cuidado com essas mensagens. Quanto foi invadida? Vai ser bloqueada em 24 horas? Clique aqui para resolver. A hora que você clica que você se lasca. Você se lasca. Foi comigo. E provavelmente foi com alguém que está admissando a tua página que também fez isso. E ele vai picar preocupado em perder a página e clica lá aonde que ele invade a tua página e já era. Rouba a tua senha e aí a gente só vai perceber depois que não tem mais acesso no meu caso às páginas no meu perfil. Doutor, quais são os assuntos atuais, jurisprudências, assuntos que a gente podia citar nessa parte final do programa? Que coisa que a gente está esquecendo de falar? Sérgio, acho que a gente falou boa parte das coisas também de regularização de imóveis. Eu vou dar um... Recomendar às pessoas que têm imóveis que só têm o contrato de compra e venda, regularize. Não é caro? Não é caro, vale a pena. Para você que quer investir em leilões de imóveis, invista. Comece. Eu falo que tem que começar porque você tem que aprender a aplicar o seu dinheiro. Dinheiro é uma coisa difícil de ganhar, muito fácil de gastar. e a gente vai ficando a certa idade e você começa a pensar mais no dinheiro, né? Eu falo que o dinheiro também não aceita desaforo. Então você quer fazer o dinheiro girar, o dinheiro aplicar. Eu não entendo algumas pessoas que às vezes ganham, recebem um dinheiro até razoável e resolvem comprar um monte de coisas. De repente, amanhã e depois não tem mais dinheiro nenhum e as coisas que compraram que na cabeça daquela pessoa ia trazer felicidade para ele, já não tem mais prazer naquilo. Agora está com uma coisa que não dá mais prazer para ele e está sem o dinheiro também. Deveria pegar o dinheiro e aplicar. Que a gente tem que pensar no futuro. Eu sempre falo, muitos falam assim, ah, o futuro meu está na mão de Deus. Espera aí, o teu futuro está nas tuas mãos. Você que escolhe o que você vai ter no futuro ou vai deixar de ter no futuro. A escolha é minha. O que eu tenho hoje, o que eu deixei de ter, foram escolhas minhas. Então pense bem antes de você fazer as suas escolhas. Frase muito forte. Pense bem. Porque escolheu isso, então é isso que você vai ter. Ah, eu deveria ter feito diferente. Vou dar um outro exemplo. Eu, de vez em quando, a gente fazia umas aulas, a gente pegava os alimentos e levava até um asilo de idosos. Eu gosto de fazer isso até hoje. e aí, um dia eu estava conversando com uma mulher que cuida dos idosos. E ela falou, e eu falei, e vocês estão aí e tal, a família? Eu falei, olha, eu nem imagino, doutor. Tem dia que chega aqui e o filho fala, cuida do meu pai aí. Porque quando meu pai, eu era criança e meu pai era jovem, nunca ligou para mim. Nunca me ajudou com nada. Nunca me ajudou com nada. Agora ele está aí, idoso. E ele quer que cuide, então eu não vou cuidar. Mas aí você para e pense, porque a vida passa. Eu tenho 44 anos, você deve ter uns 40 também, está nessa faixa também. 42. 42, então 82. Os anos passam. E a gente tem que pensar no futuro. Primeiro, a gente está no vigor, trabalhando, correndo, estudando, fazendo um monte de coisa, mas vai chegar uma época que eu não vou ter mais esse pique. Eu vou querer me aquietar. Eu tenho que ter um patrimônio para depois eu ter um conforto maior de vida, mais tranquilidade. e pensar também que eu tenho que ser um exemplo para os meus filhos. Minha casa é filha, tem duas filhas. Vou ter gerros, digamos assim. Então eu tenho que pensar também, poxa, daqui 10, 20 anos, eu até falo, falei para a minha esposa, eu falei, olha, eu estou com 44 anos, daqui 30 anos, eu estou com 74 anos. Posso estar vivo? Não. Mas se estiver vivo, eu quero estar bem. Pelo menos, pelo menos ali, tendo um conforto financeiro para viver com a família tranquila. sem se preocupar, continuar trabalhando, lutando pela vida, pagando a conta. Então eu sempre falo, na juventude, aproveita para você ali cuidar das suas finanças. Eu até brinquei um dia com uma sobrinha minha e falei, olha, se eu te desse para você mil reais, o que você faria? E ela falou, não, eu vou comprar um celular, tio. Eu falei, pensamento errado. Deveria pensar, o que eu vou fazer com mil reais? eu posso, mais ruim que seja, colocar na poupança? Será que eu posso comprar e aplicar um CDB? Sei lá. Pega um jurinho? Comprar alguns acessórios de bijuteria e revender? Ótimo, ótimo. Boa ideia. Será que eu vou comprar, talvez aí, um bijuteria e vou vender? Vou fazer um curso de manicure? Está dinheiro? Está uma maravilha também? Vou trabalhar? Não, eu pego o dinheiro e eu gasto. E outra coisa que eu tenho comigo e com a minha família é o seguinte, a gente é, como é que fala? Minimalista, ou seja, compra o que é necessário, viva com aquilo que é necessário. Com aquilo que é necessário. Menos é mais? Perfeitamente, perfeitamente. O cara poderia, ah, vou comprar isso, comprar aí, comprar, poderia, não, vou ter um telefone de última geração, um iPhone, até falando que meu primo estava comentando como esses dias aí. Ah, vou comprar um mec, o mec é maré, Vídeo, um computador é sensacional, gostaria de ter. Aí eu parei, mas poxa, vou pagar ali, como é que talvez hoje, uns 20 mil reais. Aí eu começo a pensar, ai meu Deus, tão terreno lá, que vale isso, Se eu comprar, eu acho que eu consigo vender para uns 30, 40 mil. Você começa a pensar diferente. Não que eu não tenha um computador bom, eu tenho um computador bom, tá? Por isso eu tenho. Um gamer ali, para edição, para trabalhar, muito bom. Salvo se às vezes a pessoa trabalha com um equipamento, um editor, para ele seria uma febre de trabalho. Tem que ter um pacto. tem que ter uma coisa boa, né? Mas tem gente que tem para entrar no Word, para navegar no Facebook, um exemplo. Para ver Facebook, um trabalho com aquilo, né? Para mim hoje, o meu computador é febre de trabalho, meu celular também. Aí o cara quer ter um celular duplo de geração e nem trabalha, nem vídeo ele faz para postar no TikTok, digamos assim, né? É só para ter. Então eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Nisso, né? E mais, que eu penso também é o seguinte, que a minha felicidade não pode depender daquilo que eu não tenho. Minha felicidade tem que depender daquilo que eu tenho. O que eu tenho me faz feliz. Eu tenho a minha casa, talvez não é uma casa que eu gostaria de ter, mas eu tenho ela. Então, obrigado, né? Deus por isso. Eu tenho as minhas filhas, tenho a minha esposa, então eu estou feliz. Então a gente tem que fazer algumas reflexões na vida daquilo que realmente é importante. Copo de água. Nossa, extremamente importante. Prato de comida. Um cafezinho, né? O ar que você respira. Imagina, esse dia eu peguei um cafezinho, eu estava falando com a minha esposa, eu peguei um cafezinho, falei, esse cafezinho aqui, eu estou tomando esse cafezinho. Eu parei para pensar, imagine bem a pessoa que plantou, colheu, venderam, sacaram, quantas pessoas passaram, passou esse café para chegar até mim. Para chegar até mim. Pois é. Eu tenho que ser grato. Acho que a gratidão é a coisa mais importante que tem. Até a cama que você dorme, o lençol que você tenha coberta. Gratidão. Assim o estudo de gratidão. O sol, a chuva, tudo isso que vem, gratidão. Sim. Doutor, infelizmente, eu quero falar para você que você está convidado para vir para cá novamente participar, trazer outra pauta, outros assuntos. Você é um comunicador, não precisa nem falar isso, você sabe disso, você é inclusive radialista, é um cara apresentador, um orador. Eu quero que você fale das suas redes sociais, como é que as pessoas que gostaram de você e quiser acompanhar a sua trajetória, como é que as pessoas te procuram? Primeiro o meu perfil, que é DR Clemilson Santos. Vai encontrar no Facebook. DR de doutor. De doutor. Clemilson Santos. Vai encontrar. Mas tem a página Pai Rico, que eu fiz para dar aula, para ensinar. Vai me encontrar também. Tem a página TV Mais Arapongas. TV Mais Arapongas. Que também é a minha página, era uma sociedade, a gente tinha um estúdio e tal, aí a gente acabou dissolvendo a sociedade e a página como é minha ficou comigo também. Vai me encontrar. Vai me encontrar. Em todas as redes sociais. É só digitar meu nome, Clemilson, no Google, que vai achar lá os processos que eu sou advogado. Meu nome, meu telefone, meu endereço, é muito fácil. Obrigado, doutor, pela oportunidade. Eu que agradeço. Desculpe se eu não fui conveniente, se eu não fiz as perguntas certas, me perdoe, você vê que não tem roteiro, não tem escrito, não tem nada. E nosso estúdio é muito simples, mas que bom que você veio aqui na minha chácara, que a partir de agora você sabe onde fica. e quando você estiver precisando das galinhas para criar lá, você vai procurar aqui no meu criatório. Não, com certeza, com certeza. E o pai, traz o pai junto na próxima. Vou trazer, vou trazer sim. Para o pai conhecer minhas galinhas aqui. Sem dúvida. E você também pode dar um pulo na chácara. Isso, você manda uma localização para mim lá, tomar um café. Vai tomar um café, comer um churrasco para a gente lá, uma carne. Pessoal, quero agradecer vocês que estão aqui até agora. Se você está gostando desse conteúdo, se você gostou, comenta, curte, se inscreve, segue lá o doutor Clemilson de verdade por estar aqui até agora. Desculpem se eu não fui tão competente, tão coerente. Esse programa é um programa que é um hobby. O intuito é entreter e eternizar bons momentos. Saber a nossa trajetória no futuro, como é que a gente vai estar e mostrar para os nossos filhos e nossos herdeiros. Beleza? Se você conhece alguém, uma pessoa legal, comunicativa ou não, não tem risco, não tem segredo nenhum, uma celebridade, uma autoridade, uma pessoa que queira falar de histórias, sinta-se convidado para vir até aqui. Não tem custo nenhum esse episódio. e é uma maneira da gente recordar. Beleza, doutor? Obrigado. Eu que agradeço de coração. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal